A Rízia sempre mexeu com pecuária, já são 30 anos no mercado. A fazenda dela fica a 50 quilômetros de Rio Verde, no sudoeste do estado. No pasto hoje, são mais de 600 cabeças de gado, das raças Nelore e Anelorado, destinados ao confinamento. Mas os preços da rouba do boi nos últimos meses não são nada animadores. Quando a gente fala na pecuária, e como todo agronegócio, ele é um negócio cíclico que depende do momento. Quando a gente fala na pecuária, a gente está vivendo agora um período muito difícil para a pecuarícia, porque é um momento de incertezas. A gente está vendo que o preço do produto final no supermercado subiu muito, porém aqui na propriedade rural, ele vem só caindo e abaixando o preço e tornando o negócio bem difícil. Por mais que você faça uma gestão dentro da pecuária, quando você olha para o mercado e esse mercado está em declive, ele vai nos prejudicar sim aqui na ponta. Mãe e filho cuidam das contas da fazenda e, diante do atual cenário, é preciso planejamento para evitar prejuízos. Esse gado que a gente está vendo aqui na propriedade do Paulo e da Rízia, já era para ter ido há duas semanas para o confinamento. Mas como muitos aqui da região estão cheios, porque os pecuaristas estão esperando os melhores preços aí no mercado, eles têm preferido deixar os animais assim no pasto. Mas não dá para segurar os animais por muito tempo, porque isso também aumenta os custos de produção. Então hoje a gente consegue ficar duas, três semanas no máximo com esse gado aqui, porque vem a seca e a gente já tem que pensar em trocar os animais, colocar animais menores para aguentar esse período de seca, porque um animal maior vai estar consumindo mais. E hoje como a gente faz um sistema de rotacionado, então você precisa pensar nesse manejo, nessa estratégia. No caso daqui a duas semanas, você vai ter que, dependendo do preço, estando alto ou não, bom ou não, você vai ter que vender. Sim, tem que vender, não tem jeito. Ou a gente trava agora o preço no frigorífico, ou a gente espera ver se vai dar uma subida e vende no dia, que eu acredito que vai ser difícil. O preço médio da rouba do boi em São Paulo, capital, que é referência no mercado, foi fechado em março por R$ 276,00. Antes era comercializado por R$ 300,00, uma queda de 8,7%. Já em Goiás, o preço da rouba do boi, comercialização para daqui 30 dias, na semana passada, era de R$ 242,00. Uma das explicações para a queda, veio depois da confirmação de um caso de vaca louca no Brasil, que paralisou as exportações para a China. Apesar de ter voltado recentemente, o volume ainda não foi o suficiente para melhorar o cenário no Brasil. E se a oferta está alta nos frigoríficos, era para o preço estar melhor para o consumidor final, que não viu muita diferença no preço, não. Eu acho que está muito caro ainda, tem que baixar mais. Pelo preço que está aqui, deu uma baixada, né? Tem gente que está com, por exemplo, a carne hoje se está encontrando com mais em conta do que a anterior, os meses atrás, né? Por enquanto, o preço está melhor do que a anterior. Mas ainda precisa baixar mais? Está salgado? Se puder baixar mais, para a gente ficar melhor, né? Porque ainda está meio salgado ainda. Até a próxima. Até a próxima.